Fala pessoal, fazendo um videozinho aqui, comparando a qualidade do CD e do vinil. Detalhe, com a mesma música. Claro que o áudio não vai ser 100% eficaz aí, porque a qualidade da minha câmera aqui não capta um áudio bacana, legal. Mas está aqui, o CD é um CD original Wave, que todos sabem aí a qualidade do Wave é superior ao MP3-320. Ok? Vamos lá então. Vou deixar todos no mesmo volume, né? Aqui já está tudo flash, certo? Aqui é o CD rolando. You are You are Too nice to be real You are You are Too nice to be real Quarta música Vamos pro vídeo You are Too nice to be real You are Too nice to be real F*** You are You are You are Óbvio Mesmo volume Mesmo volume Certo Sem mágica, sem erro nenhum aqui Tem a óbvio, todos Deviam saber sobre isso, mas Ainda assim, hoje em dia Aquela polêmica Aí eu prefiro o MP3-320 Aí eu prefiro o pendrive É, gosto é gosto, né? Pendrive é praticidade CD é praticidade CD nem tanto é Hoje porque Tá quase que extinto Vinil Dá pra ver claramente Os dreads batendo ali Que o Viu Pra ficar mais alto Com mais qualidade Com o atudo Mais algível De grado Mais pesado Sem comparação CD Beleza, pessoal